Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série Vida Real, galera E hoje, mano, é mais um dia de trampo, mano Só que antes, galera, de eu estar pegando lá no trampo, tá ligado? Antes de eu estar indo trabalhar, eu vou, galera Estar indo, é, a de pegar minha nova moto, mano É isso mesmo, minha nova moto, galera Eu entrei em contato com um amigo meu, cara Conheço ele há um bom tempo E falei com ele que eu estava querendo uma moto nova, entendeu? Porque, é, eu não vou ficar mais com o XRE, galera Até que uns dias eu vou me desfazer do XRE Mas o que eu vou me desfazer dele agora Vai ser aquele gol meu, galera Aquele MK7 lá Porque ele ficou muito tempo parado E eu sei lá, mano Peguei um desgosto por ele E eu vou passar ele pra frente, beleza? Aí eu vou estar trocando, galera O golpe Naquela moto, mano E ainda a gente vai ter que ver algum negócio lá Que vai Eu acho que eu vou ter que voltar um dinheiro pro cara ainda, mano Porque a moto, mano Se chegar lá, vocês vão ver que moto é, galera Então, desde já, eu já conto com o like de vocês aí Pra estar fortalecendo, mano É só clicar aí no joinha, beleza? E você que está assistindo pela primeira vez Desce um pouquinho aí E se inscreve no canal Para não perder os próximos dias, beleza? Então, mano Vamos que vamos Aí, galera Já estamos aqui fora, mano Olha um dia bem ensolarado Tá bem quente o dia de hoje E aqui o golpe, ó Daí já dá pra vocês Escutarem o ronco do motor dele, galera É que eu deixei ele ligado, mano Pra Tá dando aquela esquentada Porque ele ficou muito tempo parado, né, mano Ele ficou aí uns 15 dias parado Pra mais, mano Mais uns 20 dias parado Opa Olha o golzinho GTI aí, galera, ó Vamos estar subindo aqui, ó Que eu vou estar indo lá pra oficina agora, galera Pra gente estar Começando a trabalhar, mano Eu acho que o Rafa já está lá Mas o João Marcos Deu o horário dele pegar No trampo é 8 horas, mano Já passou das 8 horas da manhã Nossa, de boa Ó Tartaruga aqui na nossa frente, galera É isso aí que mata, mano Ó, fica os caras Ficam andando devagarzinho, ó Aí isso aí quebra a gente Mano do céu Ó, o cliente do Fusquinha, galera O cara que deixou o Fusquinha lá pra gente consertar Ele elogiou pra caramba o nosso trampo, mano Ele falou que vai estar indicando aí pros amigos dele Ele elogiou bastante, galera Falou que o nosso serviço lá A gente está de parabéns, entendeu? Mas pelo amor de Deus, né, cara Se o malucão não tivesse gostado Eu e o Rafa Nós ficamos ali Um mó tempão pra mexer naquele carro, mano E deu um trabalho danado Mas graças a Deus deu tudo certo, mano Falar nisso Eu tenho que ir lá levar o dinheiro do malucão lá do ferro velho Que a gente pegou o capu E a porta lá Porque senão, mano Daqui uns dias O maluco não vai fortalecer as peças a gente mais, não Achei que esse malucão aqui ia virar, galera E não virou Vamos cortar ele aqui, ó Aí, mano Cara, hoje está calor pra caramba, mano Estava até pensando em ligar o ar-condicionado aí do carro Só que eu não vou fazer isso, não Vamos de boa mesmo Deixar só o vidro aberto aí Pegando um ventinho, tranquilidade Olha o que você viu Eu não tô conseguindo nem dirigir direito com esse carro Vou descer nesse atalho aqui, galera, ó Tô lembrando no dia que eu fui fazer a minha mudança Eu passei e foi por aqui com aquela Scania, galera Que eu peguei emprestado, mano Foi por aqui mesmo, ó Caminhãozão, viu Esse maluco, galera, que eu conversei com ele, mano Que eu vou fazer um negócio, entendeu Eu vou passar o golpe pra ele Vou pegar a moto Ele mora... Como que eu vou dizer? Na cidadezinha aqui, bem perto, entendeu? É... Lá perto onde o Leandro morava, galera Lá... Morava não Lá perto onde o Leandro mora, mano Aí eu vou estar indo lá levar o golpe E trazendo a minha moto Eita, olha pra você ver O cara nem deu certo, mano O maluco nem deu certo E virou de uma vez Se eu tivesse batido nele Ele que ia ter que pagar, mano Que... Nossa Senhora Aí tá de boa pra gente ir Teto solar aqui eu deixei fechado, galera Porque tá ouço, mano Ficar abrindo teto solar nesse... O calorzão Bom que eu vou chegar lá Com o carro cheio de poeira, né Não era pra mim ter passado Nesse atalho Só que eu tô com um pouquinho de pressa, galera Porque... Ali, ó Já é meio-dia e cinquenta e uma O Rafa já deve ter chegado aqui Oito horas Se eu... Pelo que eu conheço ele Pô que eu conheço Ele não foi almoçar ainda Que ele fica tipo, mano Ele só vai almoçar Depois que eu chego Mesmo que o João Marcos É... Estando ali, galera Ele não confia em deixar ali Só que o João Marcos Bom que a gente já tá chegando Aqui na oficina já Vamos acelerar esse carrinho Aqui um pouquinho agora, ó Se liga, galera, ó Ó, vou dar um cavalinho de pau aqui, mano Ó Caraca, maluco Tá loucão Olha lá, ó Eita, tem um carro ali, galera Eita, tem dois carros aqui, na verdade Deixa eu parar o golpe aqui E aí, Rafa? E aí, mano Tranquilo? Tranquilo, mano Caraca, velho E essa caminhonete aí? Que que... Tá com o vidro quebrado? Chocada Cara, você deixou pra nós aqui Ah, tá, beleza Tem outro carro E esse daqui? Esse gol aqui É pra fazer o que, né? Esse aqui é o meu Ah, esse é o seu, cara Nossa, tá bonitão, hein, Rafa Que golzinho Maluco do céu Tá bonitão Tá bonitão Mas aí, o cara Ele falou que alguma coisa Ele pediu pra mexer nessa caminhonete Com pressa Ele tá com pressa pra buscar Ou... Só deixou ir? Tanta pressa Mas ele quer que troque Essa... Toda essa traseira Farol Tudo aí O que que tem aqui nessa traseira dele? Tá tudo amassado Aqui, ó Aqui, ó Ah, tá, do lado de fora, né? Aqui, porque por dentro Assim tá de boa Se ligou? Por dentro tá de boa Bonita ela, rapaz O João O João já tá ali já, ó Só Viajando aí, né, João? Beleza, mano? Caraca Ô, Rafa Vou precisar que você vai ali comigo, mano Tipo, se não é que eu vou precisar Vou precisar mais por causa da companhia, tá ligado? Buscar uma moto ali Será que o João consegue terminar isso aqui? Consegue, cara Ele consegue Tranquilo Ele pode deixar isso aí com ele que consegue Ih, galera O canal do Rafa tá aí na descrição, beleza? Pra você que ainda não conhece O primeiro link aí na descrição Se inscreve lá, mano Pra tá fortalecendo, né, não, Rafa? É isso aí É isso aí, mano Vou só falar alguma paradinha aqui com o João Marcos, mano Aí você já pode até manobrar o golfe aí pra mim, Rafa, ó Já deixa ele virado aí pra lá, entendeu? E assim que eu terminar de conversar com o João Marcos aqui Eu volto pra gente tá indo lá Me pega na moto E é um motão, tá? Só vou te falando disso, cara É um motão E aí, João? Deixa eu conversar contigo aqui, parceiro Aí, Rafa, tá pronto, mano? Tô, mano Vambora? Tu quer dirigir, cara? Pode ser Dirige, então Já te falei um dia direitinho Lá naquela fazenda que a gente foi naquele dia, cara Tranquilo Bonitão Golfezinho, cara Mano, o painel desse carro é muito lindo, cara Eu não queria desfazer dele, não Se ligou, mas Sei lá, mano Eu quero essa moto Essa moto é uma moto muito bonita, Rafa Muito bonita mesmo, mano Eu já vou te falar aqui pra você Que moto que é, tá ligado? É uma ZX10, mano Nossa É uma Nossa, velho Eu tô Bonita não, hein Bonita pra caramba Só que ele me falou que o painel dela não tá funcionando, não Você ligou, Rafa? Ah, é? O painel dela não tá funcionando, não Mas isso aí é o Timento Do XRE também, não tá? Com certeza Você ligou? Sim, a minha também deu problema no painel, mas depois voltou Voltou? A minha XRE tá dando muito problema no painel, cara Hum Esse golpe Esse golpe aqui, Rafa Eu só vou passar ele Porque ele ficou esse tempo todo parado, mano E eu não usei ele muito, mano Aí eu fui lá e peguei um desgosto dele, tá ligado? O Jetta O Jetta eu já devolvi lá pra locadora lá do Chapacos, entendeu? Sim Ah, o Jetta é bonitão O Jetta é bonitão Mas só que, sei lá Eu não quis comprar ele, não Vou comprar um carro mais Sei lá, cara Mais econômico Igual seu golzinho Eu vou comprar um carro mais barato Se ele gosta Daquele estilo ali, ó Seu golzinho tá bonito pra caramba, velho Parabéns, viu? Tava mexendo nele também É Cuidado, cuidado, cuidado aí Se você precisar, cara De mexer em alguma coisa ali na oficina Você pode ir É No seu golzinho Você pode mexer lá, cara Você ligou? Tranquilo, tranquilo Tem problema não Cuidado que eu acho que o cara vai virar, viu? Mas é desse jeito Certa que é bom E se desconhece Eu também era pra virar Eu nem vi Não, e faz o contorno aí Olha na frente aí Aí Mas é uma coisa que não se faz Vamos embora Não, tá de boa Ó, 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 ó O outro malucão Doidão Mano, se eu for Que a gente vai voltar lá Dessa fazenda desse cara Praticamente à noite, mano Aí tá tranquilo Os capacetes já tá aí já O capacete ele falou Que não ia me passar o dele não Que era pra mim já levar os meus Entendeu? Já deixou já tudo certo É, tá aí no porta-malas aí Chega lá e a gente pega Ah, então fechou Vou vir acelerando Pô, mas é moto, hein? É moto Nossa É moto demais, cara É moto tão É louco, cara TX10 Tá achando que eu vou até na porta De umas escolas Com essa moto aí, tá ligado? Esse menininho aqui Que me suja na noite É, lá Vou lá Chegar lá e dar uma cortada De giro, moleque Ah, louco Chama pouca tensão Chama pouco, chama pouco Ela chegou em junho, não foi? Oi? Ela chegou em junho, não foi? Sim, sim, sim E aí? Que que esses malucos Tão arrumando aí, gente? E aí? Ó, ó, ó Tratorzão Cuidado aí, Rafa Ó, ó Vai Deixa esse blocão Deixa esse outro aqui Nossa, cara Tratorzão parou E ficou ali Doitão, mano Demais Só vou sentir falta Do painel desse golpe, mano Tá muito bonito Ah, não Ele tá ali Então, cara Cuidado aqui Aqui é estado de terra E é duplo sentido Tá ligado? Ah, não Aqui não dá pra Facilitar É, não pode não Aí costuma ter uns buracos Essa ponte ali atrás Tá ligado que ela já caiu, né, Rafa? Já? Já Acabou com o caminhão ainda, velho Caraca Graças a Deus O malucão não machucou, não Mas, nossa Imagina o susto Que ele não tomou, hein? Ah, louco, velho Agora subindo uma ponte E a ponte virá Ah, louco Eu acho que é uma boireira Cara, você acredita com o Lucas Mas o Richard Eles estão, é Já saltando de paraquedas, velho Ah, é? Ah, você me falou do Foi o Richard? É, o Richard Eu acho que ele tá ficando doido O Richard Ele tá postando corridas Isso aí eu tinha falado contigo, né? Já Postando rachas E agora tá pulando de paraquedas, mano O Richard é doidão Demais Agora o Eu não tenho medo, não, cara O Lucas tem mais medo Você ligou mais ou menos E ainda tá indo na pilha do Richard, mano Eles são irmãos, né? É, são irmãos Aí, é por baixo aqui, rapaz, né, não? Ah, por baixo É É Que aí eles moram ali embaixo, ali, ó O Lucas, mas o Richard Eles são irmãozinhos Aí, é nessa casa de baixo aqui, galera Tá vendo? Onde o dono da moto mora, mano Tipo uma fazendinha, tá ligado? O lado esquerdo ali Aquele passo é todo dele, Rafa E aqui, quem é que vai abrir? Peraí, peraí Deixa eu abrir lá Tu consegue entrar por aqui? Aí, vem Pode vir Vambora Aí, já fechei aqui de boa Olha aí, galera Se liga que vista, mano Morar aqui deve ser gostoso demais, né, Rafa? Deve ser demais, cara Pode ir Pô, vem na virada do riozinho Do lago É, o nosso É lago ou não é um lago? Eu não sei Isso é tipo É um, é um, tipo um lago Tá ligado? Aí, mas pra... É aqui nesse lago aqui que a gente Tava de jet ski Pode deixar aqui mesmo Pode deixar aqui mesmo É nesse lago aqui que a gente tava de jet ski Tá ligado? É verdade É o outro lado É, ué E olha aqui, ó Chega daqui pra tu ver Vamos ver Foi nesse daqui mesmo, mano Se liga É verdade, cara Eu não tinha, não tinha prestar atenção Do... Tem até um bot ali, tá ligado? Mas de boa Vamos lá conversar com ele, Rafa E a gente já pega a moto Que já deve estar Deve estar dentro da garagem dele Não sei Porque aqui eu não tô vendo ela E assim, galera Que a gente terminar aqui De acertar tudo Passar os documentos, mano Eu já transferi pro nome dele E já transferi pro meu nome Tava faltando a gente entregar Galera Eu te falei que eu ia mexer no Golf E lá fazer uma revisão pra ele Eu fiz essa revisão Aí agora eu só vou pegar a moto E tá voltando lá pra oficina E mais o Rafa E de lá você vai pra tua casa, né, Rafa? Já tá tarde Só vê se terminou lá a caminhoneta E vamos Ah, esquenta isso não Qualquer coisa O cara pega aquilo amanhã, mano É isso Aí, galera Voltamos aqui, mano E aí, Rafa? Tá com sono já, mano? Olha as horas, galera 10 e 2 agora, mano E agora que a gente terminou De conversar com o malucão ali Tá vendo? Chegou até mais um pessoal E ele guardou o Golf, galera Ali atrás, ali, mano Porque ele falou que de madrugada Assim, costumas vir uns Vagabundinho, né, Rafa? Querer roubar por aqui Ele foi lá e escondeu o Golf Até as marcas de pneu aqui Como vocês podem ver E olha aqui, mano Essa daqui é a minha nova moto, galera A ZX10, mano Caraca, Rafa Mano, o foda que agora tá de noite, né, mano? Porque não vai dar pra gente Aprender ela direitinho Vai ver ela direitinho Mas, mano Eu vou curtir pra caramba Nessa moto, velho Ele é um motão, mano É um motão, tá ligado? Mas de boa, Rafa Vamos embora, parceiro Porque você já deve tá cansado Entendeu? João Marcos Eu duvido muito Ele tá lá na oficina ainda Mas se ele tiver lá É bom, cara Você ligou? Pode ir? Pode ir Aí, choque Opa, buzinar Caraca Falou aí, tiozão Buzinar pro malucão Ali, vambora Cara, olha o farol alto dela, ó Aqui é o farol baixo Aqui é o farol alto Deixa eu abrir a Abre lá, abre lá, Rafa Abre lá Olha lá, tá vendo só o contagiro dela Que tá funcionando, ó Aí Só virar ela aqui, Rafa Porque ela é uma moto difícil, cara Ela é uma moto pesada, se ligou? É, ué Pesadona Vambora, mano Monta aí Vamos embora Caraca Fechou Aí, pode ir? Pode ir O ruim é que aqui nessa estrada de terra Não dá pra acelerar muito, né, Rafa? Ah, não Aqui pode bater embaixo Ligar o farol alto aqui, cara Pode ir Isso Eita, eu vou passar esse malucão pra gente não comer poeira, cara Mano, essas motos assim é ruim de vai na estrada de terra, parceiro Ela não é boa, não Não, não anda nada, cara Não anda nada Aí, se eu acelerar aqui, ela vai, sei lá A gente vai sentir muito por causa desses buracos, entendeu? Mas na hora que chegar no asfaltão, maluco Não vou ficar andando atrás desse carro pra mim não Esse tratorzão aí pra mim Se não, a gente vai chegar lá cheio de poeira Fica preto lá Tu tem alergia a poeira, mano? Tem rinite Caraca Tá, eu vou mudar só Aqui aqui tá mais Já baixarei Aqui já abaixou um pouquinho, ó A ponte A ponte que não dá pra facilitar Vou tirar o farol alto aí O farol alto pegando a cara dele O farol alto pega mais pro alto, entendeu? É não Não Não, não Não foi isso que eu quis dizer, entendeu? O farol alto é pra ele iluminar mais Não é pra ele iluminar pra cima O dessa moto aqui, ele ilumina mais pra cima, porra Entendi Tá mentirando? Ai, ai Acontece Aí, ó Vamos acelerar aqui Ela é pesada, rap Se você tombar ela demais Tu não levanta ela não, mano Pode ficar tranquilo aí, cara Vai dar uma potência, cara Os soldados querem chegar no assalto Lógico me acelerar ela Igual aqui, ó Aqui eu vou acelerar ela um pouquinho Pra gente pegar uma reta ali, mano Mas pra frente, tem Cortar giro com ela, ó Chegar na porta Eita Caraca, mano Chegar na porta da escola e fazer só assim, ó Será que chama as grecinhas? Ih, não chama Não chama, porra Molha na hora Ai, mijar agora, né Ai, beleza, Rafa Agora a gente já pode acelerar um pouquinho, mano Ó, figura aí, Rafa Ó, vai Chamar no grau com ela, cara Ó, do alto aqui, moto pesada, Rafa Tá louco, mano Mas ela é doida, Rafa Ela é bonita pra caramba Comfortável, se ligou? Verdade, cara Bonitona mesmo Olha Uma boa aquisição Salvo mal É, tem que dar um jeito de arrumar esse painel dele Mas se eu vou mexer com isso agora, não Isso é de menos, cara Querendo Qualquer coisa eu até deixo assim Do jeito que tá mesmo Se ligou? Clico Cortar esses malucos aqui Porque agora a gente tem moto pra ultrapassar, mano Ela não tem ele ficar atrás, mano Aí Olha lá, seu carrinho tá lá até agora Será que o João tá aí? Tá ali Quietinho Ó, o João Marcos aí ainda, cara Olha lá E aí, João João tá aí ainda, mano Deixa eu entrar nesse gol aqui, ó Ele tá com a chave aqui? Tá, tá ali Acho que eu deixei, João Agora, nossa Deixei Mano do céu Olha o ronco dele, mano Vou colocar aqui dentro pra mostrar pra galera depois, amor Aí Aqui tem luz, dá pra elas enxergar Sim, sim O ronco desse golzinho, mano Deixa o golzinho aqui também Cadê? Ah, tá aqui Fui cego pro outro lado Cadê a moto? Aqui, galera Aqui tá com mais luz Não sei se tu conseguiu enxergar O que? Caraca Ele tem neon, mano Vou ter neonzão nele Caraca, Rafa Que doideira, mano Quero pintar ele agora Vamos ver Não sei se deixa assim Se você quiser pintar ele aí Depois você cola aí Que a gente pinta ele aqui mesmo, mano Tu que sabe Tranquilo Aqui, galera Olha aqui, mano A moto aqui Aqui tá mais claro Pra você ver, ó Detalhe preto dela Com vermelho, mano O tanque E a parte de trás dela aqui Vermelho Mano Cara, essa moto é linda, Rafa É linda, velho Não tem o que falar, mano Essa moto é linda Sobe nela aí, Rafa E corta de giro com ela aí Segura Segura aí E dá um acelerado Vai Caraca Maluco do céu Tá louco Mas tá de boa, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de estar deixando aquele like Se inscrevendo aí no canal Se você ainda não for inscrito Beleza Manda um salve aí, Rafa Então vai, galerinha Até mais Beleza, galera O link do canal do Rafa Tá aí na descrição Pra você que ainda não conhece Beleza Se inscreve lá Pra tá fortalecendo, mano Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui